Numa assembleia na noite dessa quinta-feira, os professores de Paissandu decidem como será o protesto. Há a possibilidade de paralisar as atividades na próxima terça-feira, 20 de abril. A categoria pede aumento salarial, mas as negociações com o prefeito não avançam, como explica Elivania Fahri, presidente do sindicato. Nós estivemos reunidos no dia 7 em assembleia com os servidores, que ficou essa data definida no dia que nós tivemos a audiência com o prefeito. E nesse dia 7 nós definimos o dia 20 como um dia de luta, acompanhando aí uma indicação da CONFETAM, que é a Confederação dos Sindicatos de Trabalhadores Municipais. E hoje nós estaremos nos reunindo novamente para decidirmos o que faremos de mobilização no dia 20. Está definido que dia 20 nós faremos mobilização. E hoje nós vamos definir o que nós faremos no dia 20. Nós vamos na assembleia que vão surgir as ideias, né? Alguma manifestação, alguma mobilização, talvez uma paralisação, vai depender das pessoas que estão lá, o que elas vão apontar como sugestão, né? O prefeito alega que não pode dar a reposição salarial pedida pelos professores, porque desta forma ultrapassaria o limite imposto pela lei de responsabilidade fiscal para pagamento de funcionários. Mas de acordo com Elivânia, há entendimento de que o salário dos professores seria garantido por recursos federais e não entraria na conta da lei de responsabilidade. O entendimento do promotor de Maringá, que eu estive conversando com ele, ele acredita que há uma possibilidade desses valores do repasse do governo federal não serem contabilizados nesse índice de folha. O promotor entende que o índice da folha deverá ser calculado somente com os recursos próprios do município. É porque, assim, é um recurso, uma transferência do governo federal. Porque esse recurso, independente do que o município arrecada, o governo federal repassa. E esse recurso é para pagar salário de professores? Sim. A Assembleia será hoje às 7 horas da noite. Luciana Penha para a CBN. A Assembleia será hoje às 7 horas da noite.